Fala Vascão, aqui é o Robert Cabral do canal de Vascaíno para Vascaíno e no vídeo de hoje a gente vai trazer um giro de Vascaíno onde nós traremos todas as últimas notícias do nosso Vascão para você não perder nenhum detalhe, ficar ligado o que está acontecendo direto da colina histórica para vocês Flamengo negou o pedido da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro para que reconsiderasse a decisão de negativa para receber aí no Maracanã a partir de entre o Vasco e Esporte e também traremos para vocês aí a assinatura do contrato enfim, foi assinado o contrato entre o Vasco e 777 Partners e tudo o que está acontecendo no nosso Vascão a gente vai trazer aqui nesse vídeo para você ficar ligado antes de mais nada eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal aqui, deixar aquele like boladão para a gente também seu comentário que é muito importante para a gente conseguir interagir com vocês pois bem pessoal, no início da manhã dessa segunda-feira a gente teve aí a negativa mais uma vez do Flamengo por conta aí do pedido da Casa Civil o Governo do Estado do Rio de Janeiro pediu para que fosse reconsiderado aí a decisão da dupla Fla-Flu que administram aí o consórcio Maracanã para eles aceitarem o jogo do Vasco e Esporte no próximo dia 3 de julho no Maracanã o Flamengo negou mais uma vez o pedido do Governo do Estado e corre o risco aí de sanções, de punições, de multa e aí se for mais adiante essa negativa corre-se o risco aí até da perda do mando do consórcio por parte da dupla Fla-Flu Flamengo e Fluminense aí alegaram que a tese abordada pelo Vasco a tese levantada pelo Vasco é uma tese de botequim enfim, é algo que vai dar pano para a manga a própria Green Life alega aí que muitas das vezes, muitos jogos do próprio Flamengo nós temos aí colocado dentro do campo mais de 100 pessoas o que causa mais danos aí até do que as próprias partidas então cai por terra também a ligação, a desculpa esfarrapada do Flamengo de que os jogos excessivos vão causar danos ao gramado do Maracanã a própria Green Life vem dizer que em diversas ocasiões são colocadas mais de 100 pessoas o que gera mais danos até do que as próprias partidas cai por terra é mais essa desculpa esfarrapada do Flamengo e a gente vai ficar ligado aí nos próximos capítulos no que vai acontecer em relação a essa novela Maracanã aguardamos cenas dos próximos capítulos então para trazer novidades para você não perder nenhum detalhe Vasco e 777 Spartans enfim assinaram aí o acordo da venda da futura SAF do Vasco da venda de 70% da futura SAF do Vasco assinaram na manhã dessa segunda-feira a troca de assinaturas ocorreu durante a semana passada aí do Rio de Janeiro entre Miami existiu essa troca de assinaturas e na manhã dessa segunda-feira foi anunciada essa assinatura num negócio aí que gira em torno de 1,7 bilhões você vai entender melhor porque esse valor de 1,7 bilhões foi assinado o contrato entre os dois clubes a comissão especial da SAF que analisará o contrato também já se reuniu hoje no escritório da KPMG para já começar essa análise do contrato eles têm um prazo de 15 dias para fazer a análise do contrato podendo prorrogar por mais 10 dias totalizando aí um prazo de no máximo 25 dias podendo ser em menos tempo obviamente prazo de 15 dias prorrogável por mais 10 posteriormente teríamos a reunião do Conselho Deliberativo e a convocação da AGE para finalizar a venda dos 70% a gente vai explicar agora o valor de 1,7 bilhões que foi anunciado na manhã da segunda-feira pelo clube a venda da SAF do Vasco é por 700 milhões e com a assunção de até 700 milhões da dívida do clube também pela empresa norte-americana com a compra de 70% da SAF do Vasco por 700 milhões o futebol do Vasco a SAF do Vasco passa a ser avaliado em 1 bilhão de reais logo mais 700 milhões da dívida que também serão assumidas pela empresa norte-americana 1,7 bilhões fica então explicado para você que tinha essa dúvida quando eu li também a matéria que saiu no site oficial do Vasco hoje de manhã fiquei nessa dúvida porque o negócio gira em torno de 1,4 bilhões porque 1,7 bilhões algumas pessoas cogitaram aí que o valor da reforma de São Januário que gira em torno de 300 milhões estivessem envolvidos aí também nesse valor mas não é o caso então explicando novamente para você a venda da SAF do Vasco de 70% é por 700 milhões mais a assunção de 700 milhões da dívida do Vasco logo quando o Vasco é vendido a SAF do Vasco por 700 milhões passa-se a avaliar o futebol do Vasco em 1 bilhão 1 bilhão do futebol do Vasco mais 700 milhões já dívidas 1,7 bilhão então é avaliado aí o negócio entre o Vasco e a 777 partes aí que está muito próximo de ser concretizada o torcedor cruesmaltino se vê aí muito ansioso pelos próximos dias acha até que é muito demorado todo esse processo e é realmente não é um processo rápido não imaginava-se também que fosse rápido mas a gente tem que ter toda a paciência do mundo porque o lado obscuro da coisa aquele pessoal que são aí frustrados por não conseguirem nada na política do Vasco eles estão aguardando exatamente isso a fobação por parte do Vasco eles querem que o Vasco dê algum molezinho pra eles conseguirem aí melar essa negociação então todo cuidado é pouco a gente fica aí na expectativa agora da finalização do processo de venda da SAF entre 20 e 30 dias podendo ser aí um pouco menos mas pra quem esperou já 22 anos sofrendo vivendo gestões que destruíram aí muito da história do Vasco o torcedor vem sofrendo muito os mais jovens por exemplo de repente viveram o título da Copa do Brasil 2011 alguns nem isso então a gente vive essa expectativa aí muitos anos sofrendo com gestões retrógradas e o momento agora está mais perto do que nunca dessa história mudar da virada de chave Vasco vai ser Vasco SAF a 777 Partners vai conseguir finalizar a compra aí só restando finalizar mesmo os processos burocráticos que são mais do que compreendidos por nós a gente tem que ter um pouco de paciência agora para a finalização do processo para nada dar errado o pessoal aí do Levin do Roberto Monteiro devem estar tramando algo é óbvio isso a gente tem o entendimento de que eles vão tentar mais alguma coisa mas nada que assuste a gente a gente sabe que não vai dar em nada mas todo cuidado é pouco então não adianta a furbação não adianta a peça a gente tem que fazer tudo nos mínimos detalhes ali para não restar dúvida de que o processo foi transparente foi legal e não tem e não terá nenhum problema aí para frente pessoal esse foi mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever aqui no canal deixar aquele like boladão para a gente e o seu comentário para a gente estar interagindo aqui com vocês o que você acha do Maracanã você acha que o Vasco tem que continuar insistindo para jogar no estádio e a assinatura do contrato aí você está muito ansioso para a finalização do processo de venda da safra do Vasco deixa aqui seu comentário que a gente vai responder vocês com certeza valeu pessoal até o próximo vídeo